Quando pensamos em produções que falam de Roma, pensamos de cara em produções grandiosas e épicas como a série Roma, da HBO, e em filmes vencedores do Oscar, tais como Gladiador e Spartacus. Produções onde certamente veremos a ascensão de Júlio César, batalhas épicas envolvendo as legiões romanas, conquistando toda a Europa e as inúmeras intrigas políticas. Contudo, por mais que sejam esses elementos que fazem as produções focadas na história romana serem muito boas, a série italiana Romulus vai na contramão de tudo isso, focando em um período muito anterior às intrigas políticas ou a magnitude do Império Romano com seus exércitos. Quer saber mais? Assista o vídeo! E aí pessoal, só na manha, eu sou o Abasolopes, e você está no canal Fluxo 88. Em uma cena importante, que abarca todo o enredo da série, o rei Amuílius diz a seus novos reis que nada em governar tem a ver com amor. Segundo ele, é tudo sobre a vontade dos deuses. Situado no século 8 a.C., na terra latina de Alba Longa, Romulus explora os eventos que levaram a formação de Roma por meio de três personagens centrais. Iemos, o incompreendido rei com um coração de ouro. O Iros, um mero escravo. E Lia, uma mulher que abandona seus credos em busca de vingança. A narrativa da série é bem simples. Situada na terra das 30 tribos, a série começa com Numetor, o rei de Alba, governando Alba Longa. Embora os súditos estejam felizes com o reinado de Numetor, eles não estão muito felizes com o fato de suas terras não receberem chuvas há meses. Isso os leva então a exilar o rei por não considerado mais digno da benção dos deuses, e assegá-lo, para em seguida coroar à força seus jovens netos gêmeos como reis. Com um tio traiçoeiro de olho no trono, as coisas começam a sair fora do controle, e desastres e traições acontecem, como toda produção focada em Roma deve ter. Porém, não é por isso que a série Romulus é boa. Quer dizer, por isso também. Mas o que realmente difere essa série, da Roma, da HBO, por exemplo, é o fato de Romulus inovar ao criar um enredo que foca no mito da criação de Roma. Confesso que pensei em fazer um vídeo lista desses bem preguiçosos, falando dos 5 motivos para assistir a essa série. Mas, revendo alguns trechos, percebi que é preciso somente um motivo verdadeiro para fazer você se interessar por ela, e vê-la, que é a brutalidade desse período, digamos, mitológico. Aí vocês podem até argumentar. Ahim, mas viver na Roma Antiga, na época do Império, também não era algo fácil. Sim, não era. Mas, por mais primitivo que a Roma dos Césares e das Legiões pareça aos nossos olhos de hoje, ainda assim havia certa civilidade nela. Tanto é que a forma de governar de Roma, a arquitetura e a disciplina militar dela ecoam no mundo até hoje. Em Rômulus, por mais que o enredo nos mostre que já havia certa organização das tribos que deram origem aos romanos, que todos nós conhecemos, ainda assim, quem bate o olho na série Rômulus, sem saber do que se trata, vai achar que está vendo mais uma série do Conan passada na Era Iboriana do que a história de um povo que vai formar Roma. É sério. Isso tudo porque os produtores foram bastante eficientes a retratarem uma Itália bastante primitiva, quando ainda não havia uma poderosa civilização romana, onde o Lácio estava dividido em várias cidades e tribos pequenas. A vida das pessoas naqueles dias era absolutamente dominada por todos os tipos de divindades cujas vontades eram interpretadas por praticamente qualquer coisa que fugisse do normal. Podia, por exemplo, ser o voo dos pássaros, as entranhas dos animais sacrificados ou a falta de chuva, como é mostrado na série. Todas essas cenas simbólicas eram vistas como prova de que os deuses apoiavam ou não determinadas pessoas ou suas decisões. Para as pessoas de hoje, tal comportamento pode parecer bizarro e é, mas imagine isso numa época em que o conceito de sociedade e civilização sequer deveria existir. É natural que a superstição reinasse e, assim, tudo o que era incompreensível era explicado como sendo vontade dos deuses. Para o povo daquela época, medo, fé e submissão à vontade dos deuses eram elementos inseparáveis da vida. Tanto é que, na série, é mostrado como era a vida das jovens que serviam à deusa Vesta, as quais eram obrigadas a manter o fogo eterno da deusa por toda a juventude delas, isso sem nunca deixar o fogo apagar. E durante esse tempo, elas não podiam perder a virgindade ou ter qualquer tipo de comportamento fora das nós. Caso contrário, elas podiam ser punidas e jogadas numa vala escura onde eram trancadas e ficavam presas até morrerem de fome e sede. Como veem, o mais importante para essa gente, nessa época, era viver em harmonia com os deuses. E o cotidiano deles era completamente baseado em sacrifícios ou cerimônias brutais que eles acreditavam que podiam apaziguar as divindades. Na série, os criadores se propuseram e mostraram uma Itália com a maior credibilidade possível para o século VIII a.C. E é por isso que vemos florestas tão densas na série, já que na época o lástico era completamente dominado por elas, que eram vistas pelo povo como um covil do mal repletas de perigos. Pode parecer estranho para as pessoas modernas que a terra no clima mediterrâneo fosse coberta por florestas. Contudo, o desmatamento na Itália só foi ocorrer de forma intensa durante o Estado Romano, o qual precisava massivamente de madeira para sua expansão. E é por isso também que as construções e assentamentos vistos na série são tão primitivos, feitas de materiais simples cuja construção não exigia o maior desenvolvimento da civilização. E o que melhora ainda mais tudo isso foi o fato da série não ser gravada em inglês ou italiano, mas sim um latim arcaico, o que também soa brilhante e condizente com a proposta da série, já que a língua também é algo que muda e evolui com o tempo. Ao propor um outro ponto de vista para a mitologia da criação de Roma, Rómulos se afasta das outras séries que abordam um dos mais influentes e poderosos impérios que o mundo já viu. E por isso vale a pena o seu tempo. Então é isso pessoal, um forte abraço, falou! Tchau! 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 Tchau!